Ele é um ouro aqui dentro Então fala galera do Nis pelo Agrotão aqui hoje em Avaré Um vídeo diferente aí pra vocês Tô aqui com o Pedro, a família dele é donas aqui do Ara Sacramento Que é uma referência em cavalo com prova de rédea Não entendo nada de cavalo, mas o Pedro vai contar um pouco aí pra gente E aí Pedro, como que tá aí? Conta um pouco pra gente aí dos cavalos Qual que são os principais cavalos que você tem aí E a gente vai conhecer daqui a pouco, vamos lá ver E aí pessoal, e aí Vitor Bom, aqui é o Ara Sacramento A gente é focado na criação de cavalo corte milha Principalmente pra modalidade de rédeas e de laço Então hoje a gente vai aqui passear pelo Aras Conhecer os garanhões, a gente tem dois garanhões hoje em atividade As matrizes e os potros O centro de treinamento, a gente vai dar uma passeada bem legal aqui pelo Aras E só pra dar um spoiler aí pra galera A gente vai conhecer o cavalo do garanhão chamado Gunner Boy Que é referência aí em prova de rédea no mundo, né? É, o Gunner Boy é o cavalo que fez história Ele é o primeiro cavalo nascido e criado no Brasil Que fez história nos Estados Unidos, voltou pra cá E hoje ele já é o garanhão número um do ranking de rédeas do Brasil em todos os tempos Entre os vivos E eu até brinco com o pessoal aqui Que assim, você conhece os cavalos Você volta com a autoestima baixa, né Pedro? Porque você fala, caralho, como eu sou feio Cavalo tudo lindo, olho azul A gente tá no osso, né cara? Eles são bem mais bem cuidados que eu mesmo A crina dele, ele tava falando que é melhor que o nosso cabelo Bem melhor Então galera, curte, comenta, compartilha esse vídeo E vamos conhecer os cavalos aí, fica ligado Então cara, me conta um pouco a história do Gunner Boy, desse cavalo Como começou o Aras, assim, a ideia? Foi uma ideia do seu pai, do seu avô? Como que foi isso daí? Na verdade, o Aras começou, a gente cria quarto de milha há 42 anos Começamos sem tanta assessoria, né? As pessoas tinham que meio se virar sozinha Pra conseguir ter um bom resultado Então demorou bastante Mas assim, ao longo do tempo fomos adquirindo alguns garanhões Começou com os garanhões piores, né? Foi melhorando E já, vocês começaram a adquirir já cavalos importados? Ou aqui no Rio do Brasil? Não, ainda não Ainda era tudo, ainda mestiço no começo Não era nem quarto de milha É, tudo meio um quarto, dois quartos E foi seu avô que começou com isso? Meu avô começou junto com o meu pai A paixão de verdade era do meu pai com o total apoio do meu avô Até que a gente adquiriu o Melodz Dunnit e o Pepe Lissan Que foram dois cavalos super famosos O Melodz foi até líder do ranking histórico até pouco tempo atrás Hoje ele é o segundo Ainda vocês não tem mais esses cavalos? Não, esses daí já morreram Mas assim, a gente tem Egos que a gente vai mostrar filhas dele Que são grandes matrizes super famosas aqui Ele foi um ídolo também E aí agora a gente conseguiu Esses dois foram os primeiros dois grandes ídolos aqui do Aras É, ídolos do Brasil total Esse daí o Aras já estava super grande Quando teve a importação dele Só que o sonho de qualquer criador eu acho que é Ter um garanhão de ponta criado no Aras, né? É E foi o que aconteceu com o Gunner Boy Foi um garanhão que por incrível que pareça Ele superou o Melodz, superou o Pepe Lissan Hoje ele é o ícone absoluto De quando fala em cavalo de trabalho com a Artemília do Brasil E até do mundo E galera, o que você acha que fez tanto reconhecimento assim? Conta um pouco dessa história do Gunner Boy O que fez ele tornar assim o cavalo pica das galáxias? Na verdade o garanhão, pra ele ser Assim, é uma coisa, ele tem que produzir O que faz um grande garanhão é a produção dele Mas a história dele é bem legal Porque a gente comprou a cobertura do pai dele Que é o Gunner Que é o colonel Smoking Gun Que é o maior reprodutor da história da rede As mais de 12 ou 13 milhões de dólares Estão nos Estados Unidos E a gente comprou a cobertura dele Empreamos uma égua que a gente comprou lá Trouxemos a égua preia pro Brasil Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Ela pariu aqui E aí nasceu o Gunner Boy Aqui no Brasil, aqui em casa Ele é nascido aqui Aqui, nasceu aqui Então até aí ele tinha um grande pedigree E ele nasceu maravilhoso, né Vocês viram aí, ele é muito lindo E aí começamos o treinamento E aí no treinamento ele foi um grande destaque Ele sempre foi muito manso Perto do resto da geração Então, com o fenômeno do desempenho dele A gente teve a ideia de levar ele pros Estados Unidos Com o Eduardo Salgado Que era treinador aqui na época Que era um grande treinador do Brasil Hoje mora lá nos Estados Unidos E levamos o Gunner Boy pra lá Pra fazer, pra correr o NRAJ Futurit Que é a maior prova de rédeas do mundo E onde que é essa prova? Em Oklahoma Oklahoma City Cara, que legal Em Oklahoma City É uma prova espetacular Aí colocaram no avião E despacharam o cavalo pro avião Despachamos o cavalo pra lá Ele teve uma lesão No dia da prova E assim, ele quase chegou a não entrar Eu não sei contar direito Porque eu era bem pequeno Foi em 2011 E foi assim, muito emocionante Muito bonito É bem famosa a história da lesão dele Ele quase não entrou na pista Teve um, assim, muito Tinha muito brasileiro lá Todo mundo fez pressão pro juiz de bem-estar Conseguiu deixar ele entrar Ele foi, marcou uma nota espetacular Empatou, foi pro desempate Marcou uma nota melhor ainda Quase sem pisar Então o cavalo que teve um coração muito grande Trouxemos ele de volta pro Brasil Depois ganhou quase 100 mil dólares numa noite E aí ele produziu demais A primeira geração dele ganhou tudo E depois tudo E ele agora é o líder do ranking E o que faz, além dele ser um campeão O que faz o valor dele Deixa eu só entender É ele conseguir transmitir essa genética Porque a rédea é uma questão de genética Você acha do cavalo? Toda modalidade equestre Depende muito do pedigree Da família do cavalo Ele tem uma família de campeão E ele conseguiu ser um Um dos O rei da genética também Ele transmite muito pro filho dele Ele é um super pai E ó, aqui tá ele Aqui O que que é essas coisas na pata dele ali? É tudo proteção Aqui a gente chama São os cloches É pra proteger A movimentação dele Então é Só de precaução Cara E a característica dele é linda O que que são as características estéticas Que tornam ele tão puro Ele tem uma morfologia diferenciada Ele tem um pescoço muito bom É difícil de explicar isso Ó, o maxilar dele é gigantesco Ele é bem perfeitão Na verdade As características físicas dele é demais Ele tem tudo que a gente procura num cavalo O jarrete dele Que é a parte de trás aqui É bem sentado assim A principal manobra da modalidade é o esbarro Que é quando o cavalo tem que sair em linha reta Correndo em alta velocidade E parar Esquiar com os pés E pedalar com as mãos Basicamente isso E era uma manobra aqui Ele ficou mais famoso Ele fazia essa manobra Como poucos cavalos fizeram na história É impressionante E isso assim É o cavalo perfeito Que a gente olha e fala Todo posto tem que ser igual a ele É, ele é um modelo assim É, ele é um modelo É o ideal E essa cor A gente não procura a cor A gente procura desempenho na criação Mas quando tem a gente admira também Porque é bonito E ele tem tudo isso junto Ele é bem famoso, né De ser o cara branca Todo mundo conhece Os filhos, os caras brancos Todo mundo é São os gunnerzinhos E ele transmite bastante essa cara? Quase todo filho dele pinta Uma marca É uma marca Os caras brancos Hoje tem alguns garanhos caras brancos Que tem uma genética parecida com ele O gunner, pai dele Transmitia isso muito pros filhos E tem alguns filhos do gunner Aqui de Garanhão no Brasil Que também transmitem pro filho Ele é um dos que mais transmitem Ele realmente A porcentagem de filho Dele pintado É muito grande Mas não é isso que a gente procura A gente procura desempenho É só um plus mesmo Que a gente nem preza Mas acaba sendo bonito Ô Pedro Última coisa aqui do gunner Você já montou nele alguma vez ou não? Eu nunca montei Ele é praticamente Assim, ele é um ouro aqui dentro Que ninguém encosta nele Ele é Assim, ele é Ele é o cara Ele é o cara Ele é o bibelô do ar Ele é o cara Ninguém quer tentar machucar o Pelé, né Ele é isso daí Ele é estrela Ele é estrela absoluta No Brasil inteiro Todo mundo Tem gente que vem aqui Sai de longe Vem até aqui Pra tirar foto com ele Não quer ver nada Vem pra tirar foto com ele Ah, então tá Então vamos ver também O outro garanhão aqui Vocês conheceram aí O Gunner Boy Sucesso absoluto E lindo, né gente? Não fica muito perto dele não Eu tô com perigo aqui Que se eu ficar muito perto do cavalo Ele é mais bonito que eu Vou perder a namorada, né É, gente Porque o cavalo ficando ruim A gente é até bravo Porque o que ele é, mas É Então vamos lá ver o Shailene Chute Que é o outro garanhão Como que é a história desse daí Do Shailene Chute? Esse daí ele foi importado Ele não nasceu aqui Ele é Tudo nos Estados Unidos também De onde que ele é? Ele era da Carol Rose Ranch Que é um dos principais criatórios De redes do mundo E Ele é filho do Shailene Spark Que é um grande garanhão do mundo Super famoso produtor É E a mãe dele é a Carrie Gun Que é a mãe do Gunner Que é a avó do Gunner Boy Ah, então ele é meio parente do Gunner Boy É Um pouco distante, mas é Ele é tio do Gunner Boy, se não me engano Aham E Mais novo que o Gunner Boy Mas Ele tem um super papel E a gente comprou ele no leilão Da NRJ No Futurity, em Oklahoma Você tava junto ou não? Não tava Não E Foi assim Foi o recorde do leilão É um dos maiores leilões do mundo Esse super O mundo inteiro assistindo E ele foi o recorde do leilão Ele era potrinho na época Saiu muito Assim Foi super Foi a venda do A venda do ano lá E aí a gente trouxe ele pro Brasil Começou a montar nele A treinar nele Com o Eduardo Salgato também Que foi o treinador Que fez história com o Gunner Boy Aham Tentou repetir a dose Levamos ele pros Estados Unidos de volta Pra fazer o NRJ Futurity Então ele foi campeão com vocês? O Shining Chute? É Na verdade então O Shining Chute ele não chegou a ganhar a prova Ah não Ele foi lá Ele teve uma lesão Muito séria Que ele tem até hoje Não Assim Mal conseguiu correr Aham Então teve Assim Ele mostrou a habilidade dele pra todo mundo Que é o que interessa também Aham Ele era um cavalo muito talentoso Só que a lesão não deixou ele Ter um Resultado muito bom na pista Então voltou pro Brasil de novo Mais uma vez Pra ser Garanhão Estreou a produção dele em 2019 Com pouco filho Foi aumentando E agora a última prova do NCR Que a gente tem Que é a Associação Nacional do Cavalho de Hedges Aham Teve o Debbie Que é uma das provas da Triplice Coroa Que é super importante E a grande campeã Do profissional nível 4 Que é o nível máximo A grande final Quem ganhou foi uma filha dele Então é um cavalo que tá na moda Também demais E já é cabeceira no Brasil também E ele é muito lindo né cara Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é assim Eleito por muitas pessoas Um dos cavalos mais bonitos do Brasil É Olha o olho dele Parece que passou lápis Alguma coisa assim Ele é demais Ele é muito Muito show Tá muito na moda também É Tem bastante carisma Vende os filhos caros pra caramba Maravilhoso Tem uma cobertura bem valorizada Então esses são os dois garanhões do Aras Ou tem mais algum? Não Esses são os dois garanhões do Aras A gente também sempre adquire Algumas coberturas de garanhão importado Aí faz inseminação Inseminação Pra fazer umas 5 Na verdade aqui a gente trabalha tudo com inseminação Nada é monta natural Mas a gente acaba com o sêmen congelado também De garanhão dos Estados Unidos 6 produtos por ano E vocês vendem sêmen do Gunner Boy Do Shine & Shoot também? Disponível dos dois a venda Estão vendendo inclusive muito bem esse ano Porque estão ganhando né Estão na moda Os filhos dele Então estão vendendo bastante cobertura dos dois Cada um tem o seu preço Quem quiser Quem tiver interessado É só procurar aqui Ara Sacramento Tem o site deles Se vocês quiserem mais informação Pode procurar Que tem cobertura dos dois pra vender Pô de bola Então te parabéns aí cara Tanto pela estrutura Quanto principalmente pela genética Não, tamo junto Tamo nas éguas Vamos A gente tá com um plantel muito renovado de égua São O maior patrimônio genético de um aras É isso aqui Aqui tem 15 éguas Tem mais 5 Piquetes É Não, aí Cada uma tem a sua história Elas são diferenciadas Essas daí tem égua E cara E cara, o que que faz assim Tipo assim Vocês segurarem Falar assim Não, esse animal Vou segurar Pra reprodução Assim Tem alguma coisa Porque vocês vendem uma parte das fêmeas E outras se seguram De cria nossa Aqui não tem muitas Essa aqui Por exemplo Todos que tem essa marquinha É do Aras mesmo É criação do Aras Essa aqui é a cria do Aras Ela é uma filha do Gunner Boy Que a gente viu Na Smart and Checks Que é uma égua Também que é nossa Já bem mais velha Não tá aqui Já tá aposentada Super produtora Ela é uma hiper ganhadora Essa égua Tem um histórico Na pista Espetacular Ganhou prova Sete títulos O mais importante No Amador Ela ganhou Foi da primeira geração Dos filhos do Gunner Boy Então é uma baita égua Aqui cada uma tem uma história Se a gente for falar Bastante Não, vai ficar aqui o dia inteiro Cada uma É cinco horas pra contar Essa outra égua Então Cria nossa Ela aqui Tem mais ela E mais umas duas Ou três O resto é tudo importado E tá aqui que tá Tá tudo preenha Não tá Nada preenha Nada preenha Tudo vazia A gente não preenha As éguas Tudo vazia A gente Retira A gente colhe o material delas Junta Com o semi Embrião E coloca na receptor Ah, então nada Nenhuma é preenha Elas fazem Uma aparição na vida Só pra Só pra Nenhuma Você viu como eu tô sabendo Sobre o cavalo Né galera Só tô falando merda Ainda bem que eu tô com o Pedro O cara tá entendido Já Nossa cara Mas que show Então aqui é tipo O coração do Aras Aqui é o coração Aqui São as máquinas De verdade Ali Aquela égua ali É Assim É a xodó absoluta Do Aras Ela tem Aquela que tá Ali né É de cara Sim Na verdade Todas aqui São muito Mas aquela Ela Ela é a única filha Da Wimps Little Chick No Brasil O Wimps Little Chick É o maior indivíduo De rédeas De todos os tempos Ela É a maior ganhadora De rédeas E na verdade Não a maior ganhadora O maior animal ganhador Não teve macho Nada Ela é a maior ganhadora Da história Da modalidade de rédeas E Já é a maior produtora Da história De rédeas No mundo inteiro E ela é a única filha Dessa égua no Brasil Então Ela é de supernão Deve ser baratinha Essa água Vendemos um embrião dela Um embrião Um embrião a quanto? No leilão A 330 mil Esse ano Um embrião Nossa Um embrião E aí O Pedro até tinha me falado isso A 336 O que acontece Se o embrião não pega? Tem alguma garantia? Tem garantia Mas esse embrião A gente não vendeu a efetivar Já vendemos o embrião efetivado Ah entendi Mas então Caso de algum problema No embrião Então vocês entregam outro Pra ele Aí a gente faz outro Ah Bacana Ou devolve dinheiro Do jeito que combinar O cara não sai perdendo Aí galera Vocês acharam que o estilo emo Tinha acabado? Não acabou não ainda Não tem que lhe sobra Isso daí ainda está em 2008 2009 Camila está rodeada Então aqui é o ponto da felicidade Aqui é onde tudo acontece Aqui é onde o Danerbond fica feliz É onde começam as coisas Como que é aí o processo O cavalo Aqui é a égua de borracha Ele sobe Via o veterinário Para coletar Não precisa de égua perto Então Precisa Mas ficou aqui Fica aqui Precisa ter água do madinho Aqui as vezes colocam Tem uns garões que são mais exigentes Outros nem tanto Outros não Já montam aqui Já montam O Gandiro Boy é muito exigente Ele é bem romântico Ele é bem romântico Aqui também a gente faz as inseminações de égua Sem garão A égua bem A gente insemina Com o sangue do garão De escolha Coletou o cara já vem e armazena aqui? Ou já faz direto a inseminação assim rápido Mas ali tem o botijão de semi Deixaram mais lá Não é nitrogênio Tá trancado É menos não sei quantos graus E aqui tem tudo as exigências Eles tiveram que fazer uma reforma O protocolo do mapa Tiveram que reformar Tem banheiro com chuveiro Ali um laboratório credenciado E aqui também O rocão de guardar as coisas Tudo esse bom de exigência Só pra colher Só pra colher Coletar, inseminar e formar Olha lá Sêmen de cabal Cara, show de bola E esse piso aqui Todo é diferente Pro cavalo não escorregar Ele é emborrachado É tudo emborrachado Eu senti pelo pisado E o veterinário Que vai ser dessa coleta E aqui então é o CT Aqui a gente tem As selas Aqui a gente faz Pra as coisas de prova Praga de prova Então aqui os cabreços Que a gente leva pra prova As cabeçadas As calças de couro As mantas de prova As selas de prova Olha a organização Desse lugar Parece até uma loja Que tá vendendo Aqui o negócio é sério Tudo muito organizado Esses animais que estão aqui É o que? Por que eles estão aqui? Todos estão treinando Todos estão fazendo treinamento Doma, essas coisas? Desde doma Até cavalo velho Já que tá fazendo prova De cavalo velho Já tá tudo aqui Então aqui são os que estão Participando mesmo de prova Os que tem treinamento Todo dia Acompanhamento Todo dia Por isso que eles estão aqui E são todos filhos Aqui do Ou do A maioria É filho ou do Gunner Boy Ou do Shiny Shoot Que a gente viu E do inseminação E aí tem alguns Que são de cavalo de fora Né Esse aqui é filho Do Gunner Boy Né Por exemplo E ó Segue o padrão Aqui ó Climatização ali Piso de borracha Pra não dar Nenhuma lesão No casco Do cavalo Tem a Esse PF 2022 E a data do Potro do Futuro Que é a principal Estreia deles Lembra que eu falei Do Futurity Da NRAJ Que é aquele de Oklahoma Aquela prova de Oklahoma Esse Potro do Futuro É o nosso Futurity Aqui do Brasil Então os cavalo Fazem de 3 a 4 anos Então aqui Pela data Do Potro do Futuro A gente só sabe O ano deles Se ele é Potro Futuro 2022 Ele nasceu em 2018 Ah legal Então Tem a filiação dele Tem a filiação Quanto como Suplementos Muito show Esse aqui é o cavalo Que eu faço prova Esse é Tem algum que é seu Assim que você vai É isso Ah a gente troca tudo Esse aqui é o que eu mais Tenho feito prova Esse aqui Super manso Esses aqui são muito manso São cavalos Treinados Isso aqui E normalmente tem treino Todo dia pra eles Todo dia E eles tem descanso No final de semana Aham As vezes sábado Se precisa de alguma coisa Eles fazem domingo descanso Show de bola Aqui pra tomar banho É aqui então Aqui é o quartinho De serviço Porque aquele lá É só de prova Mais arrumado É um quartinho de feio Cara show de bola Seca E aí ou vai pra aquela pista Ou vai pra pista Seca Tomando banho tudo aqui E normalmente eles tomam Todo dia Ou só antes de prova Todo dia Porque treina E aí Mas aí não Aí depois sua E eles limpam aqui Sai do treino Vem aqui Limpa a parte branca Que tem cheia de terra Pra ficar branquinho E água Show cara Show demais E aí uma vez por semana Um banho completo Com shampoo Condicionador Nossa Então uma vez por semana Sempre tem um banho completo Que lava mesmo Eles passam alguma cera Pra brilhar Porque normalmente O cavalo chega brilhando O pelo muito escovado Fica lisinho Agora a gente vai mostrar A pista aqui O pessoal tá reformando Tá terminando né cara Tá Vocês estavam me contando Aqui antes Que tem toda uma ciência Por trás da Da pista Que não é Não é Jogar qualquer terra Não É bem Engenharia bem branca Ter um nível certo De compactação Senão começa a dar problema No casco do cavalo Não sou eu Que vou conseguir explicar Não, não Mas é Vocês entenderam O conceito do negócio Essa e meia de cima Que é a coberta Essa é maior Do que a coberta Essa é um pouco maior Do que a coberta Imagine o cara Fazer uma prova De réde aqui Olhando Ou treinar Olhando com essa vista Aqui Show de bola E olha a terra Aqui Um negócio Meio diferente Vocês molham antes? Sim A linda Tem uns canos Se chover muito Não pode competir? É que a prova A gente não faz A competição É só treino Treino Se chove Se chove muito Muito mesmo Mas tem que ficar A forma dessa vista A pista ficou tão boa Que o solo Treina a água E ela seca muito rápido É? Então no dia seguinte Você já pode voltar a treinar Já Cara Show Maravilhosa Obrigado por ter mostrado Aras Show de bola Adorei Agora a promessa é dívida Para encerrar o vídeo O Pedro vai montar No pelo Aqui Vocês verem a docilidade Dessas ergas Aqui Mata, cobre e mostra o pau É a vez do Vitor Agora O Vitor vai passar Ata, cobre e mostra o pau Essas coetões Ata, cobre e mostra o que? Ata, cobre e mostra o que? Ata, cobre e mostra o que? O Xane Shot Aí Põe Pega Canalhas Aí Aí ó galera Ai Ele ainda achou que você era égua Imagina Pegar uma Eu não vou arriscar deitar perto do grande remor.